Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de recebidos da China, aquele vídeo que a gente gosta, né, que a gente gosta de se inspirar, de ver comprinhas e recebidos, principalmente em sites da China, como é o caso de hoje, que é do site New Chic, que tem muitas coisas legais nesse site, gente, vale muito a pena conferir coisinhas diferentes e eu trouxe algumas coisinhas aqui pra vocês hoje, pra começar uma coisa bem aleatória, tá, que é uma escova de dente elétrica, que eu recebi, essa daqui, ó, é da Xiaomi, gente, então eu queria testar a escova elétrica e é muito legal, já testei por alguns dias, ó, então a gente liga ela aqui e ó, tá ouvindo o barulhinho? Ela acende a luzinha, nunca tinha usado uma escova assim, tô achando bem legal, Então fica a dica aí pra vocês, porque é um preço bem melhor do que a gente encontra por aqui e pedi também pra acompanhar a escova, que inclusive eu pedi errado, gente, infelizmente, pedi essas cerdas aqui, né, ó, pedi esse kitzinho com duas, que eu não me atentei, mas que não serve aqui para esta escova, mas tem lá também, né, os modelos que você precisa, né, então olha que legal. Você pode pedir, já deixar aí de reserva, né, pra poder, quando essa daqui não tiver mais boa, você trocar, infelizmente eu não vou conseguir trocar essas aqui, vou ter que escovar, vou ter que usar só isso aqui pra eu colar o dente, mas fica a dica aí pra vocês, que lá no site tem muitas escovas, muitos modelos, muitas coisas legais, assim, na parte de higiene também, né, uma variedade de coisas, e nessa variedade de coisas eu quis pedir o que, gente, uma plantinha artificial. A gente tá muito nessa quarentena, na onda de plantinhas, né, acho que todo mundo que eu tenho visto por aí, ó, comprei várias plantinhas, tem plantinhas aqui atrás também, a gente tá nessa onda de cuidar das plantinhas em casa, e de ter, né, essa coisa meio urban jungle, que tá muito na moda, né, e fica muito bonito mesmo, né, a gente só precisa ter a paciência de cuidar. Mas quando você não tem essa paciência de cuidar das plantinhas, a gente pode pedir, ó, plantinhas artificiais. Olha que graça, gente, tava louca por um, por uma plantinha dessa, assim, olha que fica caidinha, ela é assim, ó, é um galinho. E lá tem muitos modelos fofos desse tipo de plantinha, é muito legal, tem, é, tipo, suculentas, flores, assim, né, e tem, assim, só as plantinhas que ficam caídas. Olha, é uma graça pra você colocar numa prateleira como essa, numa estante, acho lindo, ó, e ela é bem compridinha. Se você quiser mais volumoso, uma coisa mais, assim, mais vasta, né, então você pede o quê? Dois kitzinhos desse, mas um só, um só, eu achei que dá bastante, assim, um efeito bem legal, ó. Quando chega, ela chega bem juntinho, então você vai, assim, abrindo, sabe, arrumando do jeito que você quer, e ela é bem bonitinha, ó. Bem fofa, então eu sempre gosto de pedir coisas bem aleatórias, que é pra eu mostrar aqui pra vocês e testar, né, então, isso aqui eu nunca tinha pedido e sempre quis pedir, então realizei meu desejo agora de pedir minhas plantinhas artificiais. Outra coisa que tem lá, gente, que tem muita variedade, são bolsas, né, lá tem roupa, tem acessórios, tem tudo, mas tem muita variedade de bolsas, e umas bolsas muito bonitas. E uma coisa que eu gostei, que tem kits, assim, de bolsas, com duas bolsas, três, quatro, cinco, então pelo preço vale muito a pena, porque são kits, assim, com várias bolsas, modelos diferentes, nesse cerco, a bolsinha menor, daí uma maior, então tem vários kits, muito legal, e eu quis pedir um aqui pra ver como que ia ser esse kit, eu pedi uma duplinha, né, essas bolsinhas vermelhas, gente, olha que graça. Então veio assim, é um pacote fechado, né, que você compra por um valor que vale muito a pena, e vieram duas bolsinhas, ó, essa daqui, que seria a menor, e ela vem com esse chaveirinho super fofo, de gatinho, cadê o gatinho? Tá aqui, ó. Chaveirinho de gatinho. Então, é uma bolsa que tem uma qualidade boa, tá? Dentro ela é assim, forradinha, tem um acabamento bem bom, ó. Não é mal feita, ela tem a costura bem bonitinha, aqui dentro também o forro. Eu nunca tinha pedido bolsa do lado da China, né, então eu gostei, achei bem legal. Então, esse kit vem, essa bolsinha e a bolsa maior, gente, olha que lindo. Então, vem tudo embaladinho, tudo bonitinho, ó, tá até, ainda nem usei, ó, tá até com o plástico aqui. Aqui embaixo, ó, tem aquele, esse apoiadorzinho aqui, pra não, pra bolsa não ficar, assim, diretamente no chão, né, então, tem esse apoiadorzinho, bem bonito, ó, tem um zíper aqui atrás, essa daqui, ó, um zíper bom também, eu achei. Então, essa vem um zíper aqui atrás. Tem esse acabamento aqui, ó, que tava com o plastiquinho que eu tirei também. Dentro, a mesma coisa, só que, olha que legal aqui dentro dessa, gente, ela tem uma divisória aqui no meio, ó, com zíper também. Tem essa primeira parte com as divisórias aqui também, olha, os compartimentos pra colocar celular, coisas menores. E essa outra aqui, ó, que tem outro zíper. Então, eu achei muito legal esse kit, essa ideia de comprar o kit de bolsas, né, Essa daqui, ó, ela tem só essa alça menor, mas, se quiser, você pode tirar a alça maior dessa daqui, para usar na outra. Então, muito boa essa ideia, ó. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem muitos kits, pacotes desses de bolsas, um mais lindo que o outro, que eu me apaixonei. Uma coisa que vocês têm que ficarem atentos é o material, tá? É ler o tipo do material que é a bolsa, porque, por exemplo, só pra dar um exemplo, eu tinha gostado de um kit de bolsas roxo, que na foto não parecia, mas ela era tipo de nylon. Então, você tem que procurar exatamente, assim, o material que você tá querendo, né, porque, senão, pode ter essa coisa de você achar que é o material e chegar na sua casa e não ser aquilo. E outra coisa que tem lá, gente, são bolsinhas divertidas. Quem que gosta dessas bolsinhas divertidas? Eu sempre via nesses sites esse tipo de bolsa, e eu nunca tinha comprado, então eu resolvi pedir, porque lá tem uma bolsinha mais linda que a outra, bolsinha de festa, bolsinha divertida, sabe? Muita coisa legal. E, como no caso aqui das bolsas vermelhas, tem os kits também de bolsinhas, gente. Vocês vão ver que graça pedir duas bolsinhas divertidas. Olha só, gente, que coisa mais fofa essa bolsa. Já vou pegar a outra ali pra vocês, é que eu estou usando a outra como apoio ali pra minha luminária gambiarras da vida, né? Então, ó, olha que fofa, gente. Essa bolsinha aqui imita uma caixinha de leite. E ela é igualzinha, ó, vem aqui escrito do lado. Aqui também, ó, como se fosse a descrição, né, do que tem. Muito legal. E ela é muito bem feitinha. Ela tem um material, assim, bem resistente. Ele é bem firme. E aqui, ó, tem os botõezinhos pra fechar. E aqui dentro, ó. Ela não é assim larga, mas como ela é alta, cabe direitinho um celular meu, que é grande, por exemplo. A minha carteira aqui também é quase desse tamanho, coube aqui certinho. Então, achei muito legal você fazer, montar um look, por mais básico que seja, se você coloca uma bolsinha dessa, fica lindo. Vou pegar a outra aqui pra mostrar pra vocês. E olha só, gente, a outra bolsinha. Que graça! Mesma coisa também, ó. Vou colocar uma do lado da outra aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Olha que linda! Então, você tem também a opção desses kits, desse tipo de bolsinha. Tinha de outras cores também. Acho que era vermelho, se não me engano. Então, você escolhe, né, o kit que você quer. E por um preço muito bom, eu achei. Porque são bolsinhas que dificilmente a gente encontra por aqui. Ou se encontrar, deve ser lá pelo Brás, né? Um pouco mais longe, assim. Que, às vezes, não é todo mundo que tem um fácil acesso. Então, achei muito legal. Olha, vem bonitinha a bolsa com papel aqui dentro. Vem tudo no saquinho separadinho. Aqui eu tirei pra mostrar pra vocês. Mas ela tá até com a etiqueta ainda. Então, muito fofa essa bolsa. Todos os links dos produtos vão estar aqui na descrição do vídeo. Pra vocês, pra quem tiver interesse. E, gente, em questão das bolsas, eu achei que, assim, pra comprar lá no Nushik, vale muito a pena mesmo. Então, vale a pena conferir aí nos links, os outros modelos, pra quem gosta. É muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com recebidos lá da China, que a gente gosta bastante, né? De diquinhas e comprinhas e recebidos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!